Fala galera, beleza? Sou o professor Marcão e trago para vocês uma dica de análise combinatória. É um assunto tão temido aí pelos concurseiros. Assunto de análise combinatória para o concurso da Polícia Civil Rio Grande do Sul, Foco, Banca, Fundatec. Marcão, quero estudar com o MPP para o concurso da Polícia Civil. Tem esse curso aí no site de vocês? Com certeza. Já está tudo aqui masticadinho na descrição do vídeo. Colocamos o link do curso que vai direto para a página do site. E lá é só você fazer um pequeno cadastro e comprar o curso. Preço mega acessível é um investimento que com certeza vai valer a pena. Comece aí 2018 estudando com o MPP. Maravilha? Outro recadinho importante, redes sociais. Siga-nos nas nossas redes sociais, pessoal. Fanpage, Instagram, para você ficar por dentro de toda essa programação. E claro, YouTube. Você está aqui no nosso canal no YouTube com mais de 108 mil. De repente, você está vendo o vídeo e já está com 120. Graças a Deus, estamos aí aumentando exponencialmente o número de inscritos. Eu quero você aqui no nosso canal, junto, né? Juntos, né? Com a gente. Por quê? Juntos, né? Eu, você, você e eu somos mais fortes. E essa vaga que você vai conquistar, ela também é um pouquinho minha e eu me sinto vitorioso quando um aluno comenta lá no site. Isso aí. Entre lá em depoimentos para você ver lá as vitórias. Primeiramente, você conseguiu e também a gente teve um pontinho ali, uma ajuda. Com certeza, humildemente, a gente também participou dessas vitórias. Lá no site, bem bacana. E com certeza, o próximo depoimento vai ser o seu. Eu tenho certeza disso. Beleza? Vamos lá? Vamos à dica? Dica de análise combinatória. Tá aí, professor Marcos Antônio. Vamos lá. Uma turma, uma turma de uma escola de nível fundamental é constituída por 16 meninos. Tá aqui, 16 meninos. E 14 meninas. Um torneio de xadrez será disputado somente entre duplas, com crianças do mesmo sexo. A quantidade total de duplas. Então, pessoal, vamos lá. Já pode anotar aí, caneta e papel na mão. Bizu, se não é vudu, é bizu. Comissões, turmas, equipes, duplas, combinação. Sempre que aparecer isso, vamos lá. Comissões. São termos que auxiliam a gente identificar. Comissões, equipes, turmas, duplas. Tudo que dá ideia de grupos de pessoas, isso é uma combinação. Por que que é uma combinação, Marcão? Porque a ordem não importa. A dupla A e B é a mesma dupla B e A. Ou seja, se a ordem não importa, é uma combinação. E a Fundatec adora questões de combinação. Agora, é saber montar as combinações. Vamos lá. Qual é o bizu? Ele quer formar duplas. Só que tem que ser crianças do mesmo sexo. Ou seja, homens com homens e meninas com meninas. Mulheres com mulheres. Então, vamos lá. 16 homens. 16 meninos. 16 homens. Então, vai ser combinação de 16 para 2. Por que 16 para 2, Marcão? Porque é uma dupla. São duas pessoas. Beleza? E qual é o macete MPP? Para a gente resolver isso aqui sem sofrimento. Vamos lá. 16 para 2. 16 abre 2. 2 o quê? Números. Olha lá. 16 e 15. Abriu 2, divide por 2. Dois números. Dois vezes um. Facão no 16, ó. Pou, pou. 16 por 2 vai dar 8. 8 vezes 15 vai dar 120. Beleza? Agora, vamos lá. Mulheres. Tenho 14 mulheres. Eu vou formar duplas. Então, vai ser combinação de 14 para 2. Qual é o macetezinho? 14 abre 2. Dois o quê? Números. Eu não uso fórmula. MPP não usa fórmula. Agora, olha lá. 14 abre 2. Dois o quê? Números. 14 e 13. Abriu 2, divide por 2. Dois o quê? Fatorial. Dois números, ó. Dois vezes um. Facão no 14, ó. Pou, pou. 14 por 2, 7. 7 vezes 13. Vamos lá. 7 vezes 13 vai dar 1. 7 vezes 3, 21. Vão 2. 7 vezes 1, 7 com 1. 7 vezes 1, 7 com 2, 9. 120 mais 91 vai dar 1. Vai dar 1. Vai dar 1. Vai dar 1. Vão 1. 211. Qual é o gabarito? Letra B de Brasil. Marcão, eu até gostei desse método. Faz mais um exemplo para mim? Com certeza. Eu vou apagar aqui e vou fazer um exemplozinho para você ver como isso é fácil. Vamos lá. Combinação ao método MPP, ó. Combinação de 7 para 3, ó. Segue uma lógica. 7, abre 3. 3 números. 7, 6, 5. Abre o 3, divide por 3. 3 fatorial. 3 números, ó. 3, 2, 1. Facão, ó. Vou simplificar, ó. 3 vezes 2, vezes 1, 6, ó. Pou, pou. 7 vezes 5, 35. Então, qual é a ideia disso? Quantos grupos de 3 eu formo com 7? 35. Eu não vou ficar aqui engessado essa coisa do passado, esse mimimi, que é para passar. Vamos lá. Mais um exemplo, ó. Combinação de 8 para 4. É sem sofrimento, ó. 8 abre quanto? 4, ó. 8, 7, 6, 5. Abre o 4, divide por 4. 4 números, ó. 4, 3, 2, 1. Vai simplificar, ó. 3 vezes 2, vezes 1, 6, ó. Pou, pou. 8 por 4, 2. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 5, 70. E assim vai. Segue a lógica. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. É um prazer passar o conhecimento, um pouco que eu sei para vocês. E com certeza vamos chegar lá, que é na nossa vaga. Com certeza você vai ser aprovado. Estude conosco. Esse é o caminho da vitória. Esse é o caminho da sua aprovação. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, galera. Polit界-운데 quem é que você vai fue mostrando. Tchau. 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 Tchau.